Há um ditado nos negócios que é tão verdadeiro hoje quanto sempre foi. Custos andam em duas pernas. Destaca um problema com o qual todos nós estamos familiarizados, equilibrando custos ao entregar produtos e serviços de qualidade. Atenção está sempre presente como manter a qualidade sem deixar que seus custos saiam do controle. Você sabe que o talento é essencial para o seu negócio, mas imagine se sua equipe pudesse se concentrar no que fazem de melhor e automatizar o resto. Pense no aumento da produtividade e lucratividade ao serem libertados dessas tarefas mundanas e repetitivas. Bem, há uma maneira, e é chamada RPA, automação de processos robóticos. Não se preocupe, não são robôs físicos batendo por aí no trabalho. Esses são cavalos de trabalho digitais integrados aos sistemas de TI para realizar qualquer tarefa computacional humana atual. Imagine libertar os funcionários da rotina diária, como responder a e-mails, inserção de dados ou malabarismos entre aplicativos incompatíveis. Nossos bots lidam com essas tarefas, aumentando a precisão e produtividade. Por exemplo, ajudamos a reduzir um trabalho que exigia oito pessoas para apenas uma, economizando 200 mil por ano. Recuperamos dias do tempo de uma equipe de gerenciamento sênior a cada mês, automatizando tarefas administrativas desnecessárias, permitindo maior foco em trabalhos produtivos. Mas não é só reduzir custos, é sobre crescimento. Com automação e IA, seu negócio fica mais inteligente e ágil, te mantendo à frente da concorrência. A inteligência artificial pode ser um labirinto. Nossa metodologia de ganhos comprovados entra aí. Começamos com educação, mostrando os detalhes da automação e inteligência artificial e ajudando a dar sentido às informações disponíveis atualmente. Em seguida, ajudamos a identificar suas melhores oportunidades de automação e construímos enquanto acompanhamos você. Em todos os negócios, as tarefas se resumem a quatro ações. Coletar, agir, interpretar e notificar sobre informações. Áreas prontas para automação e inteligência artificial. Há um quinto elemento, o S, a fonte especial. A fonte especial é um pedaço só humano. Criatividade, estratégia, relações e empatia, por exemplo. Aí é onde você e sua equipe se destacam. E é isso que ajudamos a preservar. Por onde você começa? Por que não nos convidar? Deixe-nos ir e educar sua equipe sobre automação e inteligência artificial com um workshop tão agradável quanto esclarecedor. Identificaremos e implementaremos soluções de automação adequadas para o seu negócio. Ao experimentar os benefícios, você estará ansioso por mais possibilidades. E aí Legenda Adriana Zanotto